E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, Último Dia na Terra O vídeo de hoje é um vídeo diferente, um vídeo top Novamente Tubarão tá trazendo vazamentos pra vocês, notícia pra vocês em primeira mão Quero agradecer meu camarada Balta que me passou essa informação E vou deixar o link do canal do gringo que trouxe esse vazamento aí galera na descrição, beleza? Bota o like aí pra gente começar a conversar sobre essa possível nova atualização que vai vir aí, evento de Halloween, tá? Vazou essas imagens aí, provavelmente de dentro da Kefi Ela não divulgou, mas eu tô trazendo pra vocês aqui cara Olha isso daqui ó, com uma parada insana É uma bancada aqui, tem uma bancada diferente aqui Que tem um sinalzinho pra cá Provavelmente você vai poder jogar essas paradinhas aqui dentro da bancada Ou fabricar, a gente não sabe ao certo, beleza? Vai deixando nos comentários qual é a ideia de vocês O que vocês acham dessa bancada, qual o nome que vai ser dessa bancada aqui Imagina, ó, eu acredito o seguinte Eu acredito que você vai ser igual ao Halloween passado Você vai invadir a floresta Vai invadir o local lá E você vai conseguir resgatar essas paradas aqui ó, valeu Lembra que tinha uma paradinha que soltava um gás Hum... Eu esqueci o nome cara Eu esqueci o nome das paradinhas que você ficava lá cavando lá Capar e soltava um gás Da paradinha top E você colher... Colher várias coisas interessantes Eu não vou trazer igual, sempre vai ser um evento diferente É uma parada doida aqui, uma parada meio de morte aqui ó, de cemitério Uma parada luca Halloween né galera, Halloween é top demais, tá? Beleza, aqui tem uma vela, tem umas flores Tem uma porra de uma pedra aqui Não sei o que é isso daqui Se é uma lápide Uma parada assim, desse tipo, sei lá Olha isso cara, olha isso que topzera demais Beleza Agora tem uma outra imagem aqui Mas antes de eu pular pra outra imagem Eu gostaria que vocês deixassem no comentário O que que vocês acham dessa imagem Cada item que vocês estão vendo aqui Vai deixando nos comentários aí Qual é a ideia de vocês Pra gente juntar tudo aí E quem sabe Beleza, vamos ver essa outra imagem aqui Cara, essa outra imagem aqui ó Tá vendo aí São as máscaras Olha isso aqui ó Tem essa máscara aqui Tem um chapéu do México, tá? Que no México também tem um evento lá Parecido com o Halloween Beleza? Vamos voltar aqui galera Observa essa máscara aqui ó Vamos ver se não parece Com essa máscara que tá aqui assim O chapéu é diferente Tem um chapéu Mas o chapéu tá num modelo diferente Mas a máscarazinha parece um pouco cara Olha lá, tá vendo? Só que aqui tá deitado aqui Mas olha a orelha A orelha rosa O olhinho aqui ó Azul Quer ver? Vamos voltar de novo ó Orelha rosa O olhinho azul Eu achei uma parada muito interessante Olha isso cara Como que deve ser esse evento aí Não sei Mas deixa no comentário O que vocês acham dessas máscaras Desse chapéu O que pode ser, beleza? Então eu conto muito Com o apoio de vocês Arrebenta no like aí O canal do Balta Vai ficar na descrição também Junto com o do gringo Valeu? Porque eles me passaram Essas informações aí E vamos que vamos agora Que a gente vai farmar o que galera? Nós vamos farmar aquele minério de cor Pra gente poder fazer A nossa base nível máximo Eu tenho Surpresa pra vocês Essa semana Cara Eu tenho surpresa pra vocês Essa semana Beleza? Então vamos lá Acompanha o canal aí Se você não é inscrito ainda Se inscreve Que vai ser topzera Tá? Vamos bora lá Pra nossa gameplay Chegamos aqui Vamos entrar aqui Pra gente ver Como é que funciona Aqui Vamos logo galera Que eu quero farmar logo Esse minério de cobre aí E vamos que vamos Que eu quero Terminar O nosso nível 3 de base Galera Vamos aqui no miudinho Aqui ó Já tem duas aqui ó Já tem duas aqui ó Vamos quebrando aqui ó De boa Tá maneiro ó Olha quando pega Assim no comecinho É show galera É show de bola Beleza Aperta aí tuba A gente tem que tomar cuidado Pra não apertar demais aí Caraca Não quebra Nossa desgraça Beleza Vamos lá Nessa aqui ó Beleza Duas locos de cara Assim é muito bom Tá galera Se liga na estratégia do tuba Eu não quero gastar arma Eu não quero gastar roupa Eu não quero gastar nada Tá? Só vou fazer esse esqueminha aqui Porque aqui a gente é carne de pescoço Né galera Ó Ó moleque Quebramos Boa Vamos aqui de novo Pela beiradinha aqui ó Pelo escantinho Sem deixar o zumbi ver a gente Que aquele zumbi ali é chato pra caraca né Vamos lá galera Vamos lá Ó Outra aqui ó Show de bola Beleza Quebra aí Opa Tá vindo um grandão pra cá Vamos meter o pé Vamos deixar ele meter o pé pra lá galera Depois a gente vem Quebra ali Pra gente não A gente tem que ir Não tomo com pressa Quem tá com pressa aqui Ninguém tá com pressa galera Bota o like Bota o like se a gente tá esperando aqui Vai deixando o like Vai deixando o like de vocês aí Beleza? Enquanto a gente tá aqui no miudinho No sapatinho Só esperando aqui E vamos lá Vamos lá Beleza? Cadê ele? Já meteu o pé? Já meteu o pé ó Já meteu o pé Vamos lá Quebra aí ó Beleza Show Vamos lá Vamos lá Que a gente aqui é carne de pescoço mesmo Aqui a gente é boladão Quebrou já mais Quebrou já picareta né Beleza Caraca tem que dar muita porrada aqui Mano Três Três minério de cobre Hoje nós estamos com sorte Logo de cara Vem o minério de cobre Beleza Estratégia essa daqui ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá No miudinho No sapatinho Beleza Será que tem mais cara? De repente mudou alguma coisa Nessa atualização aí né Mas eu acho difícil né Vamos pegar essa frutinha aqui Eu acho difícil Ter mais alguma coisa aqui Porque geralmente vem três né Cara E vem as três logo de cara ali Beleza Vambora aqui ó A gente chegar na nossa moto lá Não vê nada A gente pega e vai pra Pra nível dois tá O que é isso aqui? Ah veio o lobo Caraca que susto cara Veio uma flecha mano Só pra deixar o coração do tubo acelerado mano Parada de zumbi é foda cara Parada de zumbi é um bagulho meio Meio que de terror né cara Meio que de terror Os bichos todos deformados lá né Beleza Vambora aqui ó Show de bola Vambora Esse é o esqueminha tá galera Esse é o esqueminha aqui Beleza Show Joga bauxita pra cá Bauxita Minério de cobre galera Minério de cobre Vamos lá Vamos lá Se não me engano é a cada Depois eu venho aqui Beleza Vamos botar um correio aqui 17 de corrida Rapaz Aumentou essa desgraça Era 13 né Era 13 galera Aumentou E tá roubando Tá roubando a gente Acho que 13 era o tempo É isso que é isso mesmo Beleza Vamos lá Vamos entrar aqui na parada Vamos que vamos Que a cobra vai fumar né Quero ver aí Vambora de novo aqui Depois a gente volta lá pra 3 Lá Ih Suça galera Ih Suça Pega a frutinha aí Show de bola Tomara que esteja na beiradinha aqui Se estiver na beiradinha Tubarão agradece tá galera Aqui geralmente vem uma só né Opa Opa tem aqui ó Show Tava olhando pro meu telefone ali galera Porque meu telefone Viu uma mensagenzinha ali Beleza Show Quebra aí Tubarão Quebra aí Olha isso A facilidade aí ó Rapidinho galera 5 minutinhos Já peguei 4 Minérios de cobre Beleza Só você ficar o dia todo fazendo isso Tira um dia Só pra farmar minério de cobre Beleza Tira um dia Só pra farmar Tora de carvalho E depois você vai botando pra fabricar Cara Você farmou no dia Vai lá na sua Base e bota pra fabricar Entendeu No outro dia Farma Tora de carvalho E assim vai cara No outro dia Farma só madeira Ali ó Tem outra ali ó Tem mais duas aqui galera O jogo mudou O jogo mudou hein O jogo mudou Ó Ó Ó Ó Ó O jogo mudou Caraca Essa atualização ficou top Malandro Na 2 Pegatriz Hahahaha Moleque Quefi 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 Isso aí Quefi Agora sim Vamos lá Vamos no lobo mau Beleza Show Beleza Abre aí Tuba Abre aí Pega aí ó Porra Facinho Facinho Cara Vamos pegar aquele loot Ali galera Vamos pegar aquele loot Beleza Essa é a estratégia Caraca Na 2 Veio 3 Vamos lá Vamos largar o aço Naquele canzão ali Beleza Pega aí ó Pegamos até celular Até celular Vamos abrir aqui Vai que tem coisa boa Aqui pra gente Pode ser né galera Pode ser Vai ó Nada Mas tá bom Fita é bom Vamos dar aquele rolezão aqui Beleza Show de bola Vamos que vamos Já estamos chegando Na nossa moto aqui ó Beleza Rapidão Tuba Rapidão Ah Antes que venha o zumbi Vamos de novo na 3 Aqui pra gente encerrar Tá galera Pra gente encerrar Nosso vídeo aqui Nós vamos na 3 Aqui Vamos ver O que a gente consegue ali Beleza Deixa eu tirar aqui Que tá uma parada zoada Aqui ó Vamos lá Vamos botar um Correr aqui Olha isso galera Ó 3 Beleza Show de bola Come essas frutinhas aí ó Tuba Come aí Beleza Pra não dar Não dar sede Não dar fome E vamos que vamos Vamos que vamos Que o vídeo de hoje Tá maneiro hein galera Esse vazamento aí Do Halloween Haha moleque Com mais dessas farmadas Top aqui cara Ó Vamos guardar aqui ó Beleza Meia dúzia Que se a gente morrer Que se a gente morrer aqui Pelo menos Ela tá na moto Então essas paradas Tá na moto Se a gente morrer Beleza Vamos lá Vamos lá Laralaiá 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 É moleque A base blindada A base blindada Tá chegando hein Cara A base blindada Ó Aqui ó Que maravilha Olha isso aí galera Haha Moleque Tubarão nem gosta Cara Tubarão nem gosta Disso aqui Show de bola Beleza E vamos lá Vamos lá Ih moleque Demora Rapaz Que demora Beleza Vamos lá Dar mais uma voltinha Olímpica aí Quem se a gente Acha mais três Aqui de boa Boa Muita árvore Né cara Muita árvore Tinha que ter Porra Tinha que ter Mais minério de cobre Cara Sei lá Que de repente Deu uma melhorada Porque olha lá Outra aqui Minério de cobre Aqui ó Show Beleza Ah moleque Aí sim Tá ficando bonito Cara Aí tá ficando bonito Boa tuba Boa Vamos lá A galera fica perguntando Por que Giovana Giovana é o nome da minha filha Tá galera Por isso que eu deixei Giovana aqui Que essa conta era dela Beleza Mete o pé Quase que vem um gorro Do chão lá Beleza Show Veio de marra Capotou Veio de marra Capotou Vamos lá Dois minérios de cobre Vamos chegar até Na nossa Motoca lá O vídeo vai ficar Um pouquinho grande De boa De boa De boa Tem erro não Tá Tem erro não Vambora Caraca Tá vindo ali Estão lutando Estão lutando Cadê Toma seu otário Pega aí Podia ser aquela roupa Né galera Podia ser aquela roupa Ficou uma paradinha ali Caída ali Mas tá maneiro Vamos lá Vamos direto Aqui na nossa moto Toca aqui Quem sabe a gente acha Mais uma pedra aqui Se tiver mais uma pedra Show de bola Mas acho que não tem não Galera Acho que não tem não Já chegamos aqui No final Nossa moto Tá aqui na frente Beleza Show Nossa moto Tá aqui Galera Vamos pegar Nossa moto Aqui Vamos puxar Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tamo junto Abração Fui